e fala pessoal tudo bem vou passar para vocês em primeira mão tive acesso ao link do novo site o hot site que a taurus vai estar lançando aí para o mercado brasileiro e mercado exterior mostrando as linhas t-series dele eu acho que eu vou eu vou virar aqui a câmera para que vocês possam me acompanhar eu vou navegar junto para conhecer esse hot site aí com muita novidade muita tecnologia vamos lá vamos ver deixa eu virar a câmera aqui bora lá ver como eu falei para vocês eu tive acesso ao link esse site esse hot site nem foi lançado ainda se estão vendo em primeira mão o que vai vir aí novidade no mercado então vamos ver que eles estão mostrando aí dessas nessa linha t-series então nós temos aqui ó vamos clicar em cada parte ver que aparece a vinha a descrição de cada detalhe da arma o que que ele tem de novidade um punho com novo design proporciona melhor grip enfim vamos ver tem um vídeo aqui um vídeo que mostra do vídeo estão assistindo de primeira mão em a taurus apresenta sua mais nova pistola th hammer desenvolvida para o uso policial e militar é robusta precisa e de fácil operação seu alto poder de fogo confere confiabilidade e segurança possui mecanismo de disparo em ação simples e dupla com cão externo e dois módulos de peças independentes que garantem facilidade de manutenção e intercambialidade entre os componentes na vez legal como mudar navegada quando é o site entrar no ar vocês vão ter acesso a tudo isso vamos ver se essa outra linha aqui essa linha que tem sido falado bastante a questão da da união das peças né de uma de uma forma que não não vai entrar sujeiras e enfim vamos ler aqui um pouquinho sobre ela o projeto inovador de pistola ó exatamente sobre isso que eu tava falando que que não possui as arestas né abertas ou passagem qualquer impureza para o mecanismo da arma isso é uma inovação pelo menos é o que a gente tem escutado gatilho dupla trava de gatilho como vamos ver o vídeo tá falando sobre ela a taurus apresenta o que há de mais revolucionário em pistola a nova pistola ts striker fruto de um projeto arrojado reúne os mais modernos e avançados recursos e funcionalidades para uma arma de pronto emprego e alto poder de fogo que a torna mais robusta rápida e facilita a sua manutenção o design inovador sem cantos vivos ou teclas externas facilita o pronto emprego o inovador sistema de dupla trava de gatilho dps entende qualquer ação na posição de segurança e permite seu rápido destravamento o retém do carregador é ambidestro ea arma oferece indicador de munição na câmara a montagem perfeita protege contra a poeira areia e lodo e garante seu uso sob as mais extremas condições de operação o inédito sistema de desmontagem do ferrolho oferece rapidez e segurança nas ações de manutenção e limpeza aprovada pelo novo protocolo de homologação taurus no qual é submetida a 10 mil tiros com munição gold e a prova de queda a dois metros contra piso metálico a ts striker também passou por protocolos de testes internacionais a pistola ts striker inaugura um novo conceito em armas projetadas para o uso civil policial e militar taus compromisso com a excelência muito show em novidade vamos ver nós temos até 4 que a plataforma 4 vamos ver um pouquinho vídeo dela a taurus apresenta seu mais novo lançamento em armas táticas o fuzil t4 inspirado em plataforma mundialmente reconhecida projetado para o mercado policial e militar desenvolvido no calibre 5.56 nato é uma arma leve de alta performance confiabilidade e segurança a coronha telescópica ea empunhadura ergonômica combinam com guarda mão em polímero ou alumínio que permite o uso dos mais diferentes tipos de acessórios disponíveis no mercado o uso do quebra-chamas stanag complementa o conjunto de itens que integram o fuzil t4 uma arma leve robusta e segura legal novidade por aí então é isso aí gente estamos com esse hot site aí tá para ser lançada a qualquer momento aí pela pela taurus estão vendo em primeira mão como é que vai funcionar esse hot site todas as informações detalhes tudo bem detalhado download de papel de parede do prospecto da arma bem legal gostei gostei e é isso aí a primeira mão para vocês valeu gente um abração por que já vai hablar do que já vai bem detalhes tudo bem detalhes tudo bem lá